Beijo pra Deus me afastar de tudo mal Olha de mim quantas pessoas se afastaram Mas tá suave, eu tô tranquilo, eu tô legal Só se lembraram de mim quando precisaram E amigo de copo não soma na minha vida Eu me apeguei nos de verdade, eu me afastei dos de mentira Ver os meus trampos fluindo e se aproxima Quer tá junto no topo, mano ajuda na sua vida Eu tenho nojo da sua cara de pau Eu tenho nojo da sua amizade falsa Que Deus continue me livrando do mal Porque o que não soma na minha vida não faz sal